Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. Igorizada acabou de ser anunciado pela Epic Games, o evento do Travis Scott. Olhem só o que eles colocaram no site da Epic Games. Travis Scott Astronomical. Fortnite e Travis Scott apresentam Astronomical. De 23 a 25 de abril, decole em uma jornada musical única com o Travis Scott e a estreia musical de uma música inédita. A Astronomical é uma experiência de outro mundo, inspirada pelas criações do Cactus Jack e recriadas no Fortnite. Para garantir que todos tenham a chance de participar do Astronomical, definimos várias datas para a turnê, como a programação com shows em diferentes horários para jogadores de todo o mundo. Entre no horário que se adequar melhor a sua programação, ou confira o bis com seus amigos, se eles ainda não tiverem visto. Eis um resumo, e lembre-se, portas abrem 30 minutos antes do show, entre cedo para garantir o seu lugar. Então, mano, o show ao vivo do Travis Scott vai acontecer em vários dias diferentes no jogo. Olhem só, a primeira data vai ser nessa quinta-feira, dia 23, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Depois, na sexta-feira, dia 24, às 11 horas da manhã. E sábado vão ter três horários diferentes, a 1 hora da manhã, no horário de Brasília, ao meio-dia e também às 7 horas da noite. Chegando ao Fortnite antes do Astronomical, estamos animados em anunciar que o Travis Scott será a mais nova edição à série ícones. Obtenha seus trajes, gestos e ainda mais a partir do dia 21 de abril. E se você participar de um dos eventos Astronomical, você recebe as a Delta Astroworld e duas telas de carregamento de graça. Então, se você participar de um dos shows dele, você consegue esses três itens gratuitos. E a partir do dia 21 de abril, você pode deslocar ainda mais equipamentos grátis ao concluir os desafios Astronomical. Então, pelo jeito, vão ser lançados novos desafios também e as recompensas vão ser essas três aqui. Um spray, um estandarte e também um gesto. Então, manos, fiquem ligados, o evento dele vai acontecer já nessa quinta-feira e depois reprise. Vai ser na sexta, vai ter no sábado também. Então, você pode escolher um horário que fique melhor para você. Lembrando, os horários estão aqui na tela para vocês, ok? Então, manos, pelo jeito, vai ser um evento muito legal. E, claro, vai ter a skin do Travis Scott lançada, com desafios grátis também, como acabei de falar. Então, com certeza, vão ter várias novidades ao longo dessa semana. Então, já deixa embaixo nos comentários se você está animado para esse evento ao vivo ou não. Então, é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para o seu amigo, para todo mundo ficar sabendo do show ao vivo do Travis Scott, que vai acontecer já nessa semana aí no jogo. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!